Eu adorei o workshop. Foi ótimo este workshop com a Carolina. Tudo o que aprendi vou conseguir aplicar, foram conteúdos muito simples. O que ela ensina, o que nos explica é com carinho e com amor enorme. E ela juntou-se a deliciosa Inês 3D. Não só comemos, como convivemos com a comida e as receitas da Inês. Obrigada Carolina e Inês. Foi de certeza aplicar muita coisa que não sabia e que achei que sabia. Neste workshop consegui receber ferramentas práticas, muito simples e que me vão ser muito, muito úteis. Nomeadamente a questão do zoom, a luz, os planos, foi fantástico. E espero voltar para aprender mais. Quero mais e vou voltar. Recomendo a toda a gente de todas as idades. Quem quer aprender mais, venha também aqui passar com elas um bocadinho de tempo que não se vai arrepender. Obrigada.